Avenida Bandeirantes, já no final, nos aproximando aqui da MT-130, que dá acesso a Pochorel. A ação da Polícia Militar, especificamente da equipe da Força Tática. A informação, inclusive, dá conta de uma pessoa já detida, um homem já aqui na viatura. Este que estava fugindo dos PMs por conta de suspeita do roubo de uma moto. Aqui já a moto recuperada pelos policiais. A suspeita, inclusive, é de que esta moto pertence a um guerreiro, a um policial militar. Roubo este ocorrido há alguns dias aqui na cidade. Foi ontem que você roubou a moto? Como que foi lá? Com quem você estava na hora do roubo? O que você fez com a moto de ontem para cá? Já assaltou mais alguém? Cabo Valdênio, compondo a equipe da Força Tática. Cabo, a primeira informação é de que esta moto é produto de roubo. É isso mesmo? Está confirmado? É confirmado. Esta moto foi roubada ontem, mais ou menos nesse horário, por dois indivíduos no XRE. E, segundo o rapaz que foi pego aí, ela estava escondida com o pneu furado. Aí ele levou ela em uma borracharia para remendar esse pneu. Aí, quando ele estava subindo ali na Castelo Branco, ele topou com a viatura. A viatura, de imediato, deu sinal de luz e som para que ele parasse. Foi na hora que ele empreendeu fuga. Aí, nós modulamos, fizemos um cerco muito bem feito e conseguimos prender o miliante. A informação é de que eram dois assaltantes na data do roubo da moto. Correto, eram dois. Não contatamos ainda a vítima para ver se faz o reconhecimento do indivíduo. Um, a princípio, é esse aí. O outro, a gente não tem conhecimento ainda de quem seja. A moto pertence a um policial militar? Exato, a moto pertence a um policial militar. Mas, no ato do roubo ontem, estava com um colega dele. E os dois estavam armados na hora do roubo? Sim, os dois estavam armados. Inclusive, a moto estava com o pneu furado ontem. Quando eles roubaram, ela com o pneu furado. Agora, a informação aqui, Cabo, de que este detido é menor. Então, mais e mais menores envolvidos na criminalidade. Então, continua essa dificuldade que a gente só prende menores. Os menores não têm um julgamento adequado para eles. Aí, fica nesse enxugagelo. E aí, fica nesse enxugagelo.